Uma clínica de estética de Sorocaba foi interditada pela segunda vez em Sorocaba, isso em menos de um mês. Quem vai falar sobre esse assunto agora é o Basílio Magno. Boa noite, Basílio. Oi, Jaco, boa noite pra você, boa noite a todo mundo. Pois é, essa clínica, que funcionava de maneira irregular, já havia sido interditada entre maio e junho, como você falou, Jaco, duas vezes, porque ela não tem autorização pra funcionar. E a responsável não tem informação, ela está estudando ainda, então não é apta pra prestar o serviço de acordo com informações da Vigilância Sanitária, agentes da Prefeitura também foram no local e a Polícia Civil. Lá no local, os agentes encontraram também 12 fichas de procedimentos estéticos, né? E a clínica estava funcionando normalmente, segundo os agentes da Polícia Civil, no momento em que o pessoal da fiscalização chegou por lá. Segundo denúncia anônima, depois que a clínica foi interditada por duas vezes, voltou a funcionar normalmente. E a polícia vinha investigando, né, essa situação e acabou descobrindo que realmente estava em funcionamento. Aí a fiscalização foi lá, juntamente com a Vigilância Sanitária, a Polícia Civil, e acabou fechando esse estabelecimento. E segundo informações, como a situação, de acordo com informações da Vigilância Sanitária, como a situação não foi regularizada, o estabelecimento vai continuar interditado totalmente até que o problema seja resolvido. Jaque? Tá certo, Basílio. Muito obrigada.